Olá, todos os povos, tivemos um despeito aqui na Ávia e trago-vos mais um vlog. Estou aqui em São Pedro, novamente. Como eu pergunto ao dia, a noite é que não cabeleza. Vamos mostrar a vista como é que está hoje, está muito fodido. Tem que estar uma bosta. Não está por meio de cena. O que é eu? Já não mando? Acho que é este. Não, a descida ela não é. Nela. Olha, tem alguma cena parecida. Será que é aquela cena que provámos no outro dia? Não. Mas cheira à cena, provámos no outro dia. À pipoca doce. Olha a Coca-Cola. Não pode ir para aí, não vai proibir. Não pode ir para aí. É proibido ir para aí. Estou, mas eu não vou para ali, estou aqui. Não é que estou. Uau! Isto tudo vai cair. Primeiro que aquele que chegue aqui, vai à tua. É. Tecnicamente isto é meio que nada. O que está feito? Ok. Quero. Quero ir para o jardim? Tinhas todas as lixadas. Só que eu estive a ver um filme de vampiros. Espera, vou passar o vídeo. Vou explicar o vídeo porque aquilo tem uma parte... Cara. Bom, então já estamos aqui no jardim. Bora até ao farol. Não, não. Não podemos. Porquê? Se for preciso, depois eu vou lá para dentro ver o plantio. E o que é que eu vou dizer? Ah, eu fui ao farol e já venho. Quer dizer, ao farol, deixe-me perguntar à avó ou ao meu pai. Ah, já vamos depois. E se for preciso, não vai fazer bola porque a bola ainda te cai e vai para a estrada. Obviamente que não vou deixar a bola cair. Eu não sei o que é que podemos fazer com isto, mas eu... Estou a apanhar a ganda seca no hospital. Porquê? Porque a minha mãe teve aquela cena... Bom, para lá, ainda não sei o que é que podemos fazer. Não sei, não sei mesmo. Eu hoje acordei completamente em ideias. Eu não me lembrava que vinha para a marinha. Se não, eu não tinha muita ideia. Se me lembrasse. Vinhas para a marinha. Sabes que vai dar tudo ao mesmo? Onde é que tu vais? Bom, pessoal, ele já volta. Vamos bater uma meta assim. Se querem continuar, eu continuo com os vlogs. Vamos bater uma meta aqui de dois likes. Volto dois likes porque eu quero muito continuar com os vlogs. Ok, pessoal? Um sempre um de manhã e outro a estar. Este por acaso é feito de manhã. Eu disse que não ia publicar vídeos da quinta-feira. Eu não vou publicar. Este é quinta-feira hoje. Ainda só vou publicar... Não, vou publicar meio longe que é quinta. Portanto, ó. Caralho, uma pulga. Caralho. Bom, hum... Eu não sei qual é o carrega, puta! Estou ali uma pedra. E bom, vamos subir isto aqui. Aqui isto. Bom, já está. Bom, eu vou começar, tipo, a começar a trazer novamente os vlogs de FIFA. Se vocês quiserem ver, vamos bater também aqui para os vlogs de FIFA uma meta de quatro likes. Quatro. Quatro likes. E eu volto a trazer vlogs de FIFA, ok? Quatro likes, vlogs de FIFA. Eu estou no arsenal agora. Já estou muito melhorado. Estou 83 já de overall. Portanto, bora lá. Quatro likes eu volto com os vlogs do canal de FIFA. E dois likes. Eu continuo com os vlogs que estou a fazer. Estes. Ou seja, vou continuar com estes vlogs. E aí começam novamente os do FIFA. Portanto, vai ser muito louco. Portanto, até já. E de repente, o mundo sobe que é os gays. Mas aquele cara nunca mais volta. Fosca-se. Ai, bora-me Deus. Temos a ver os que eu venho. Acho que eu venho. Acho que eu venho e vou te esquecer de novo. Então, nós vamos começar a controlar. Por exemplo, o canal da FIFA, esse que eu repeti. Nós vamos começar a fazer trollagem. Vai ser muito louco. Só que eu só vou ser muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu não tinha reparado que a bola estava ali? E aí, o Tufa. Bom. Como podem ver a legenda. Vamos agora entrar em casa. Fomos putos da pessoa. Bom pessoal, estou aqui num quarto. E o meu primeiro sista É isso, ok? Eu vou fazer o próximo vídeo E vou acabar este vídeo Vou fazer o outro vídeo, ok? Até já, até a próxima!